Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo do canal Joga Comigo. Hoje nós temos para vocês um doce bem fraquinho. Brincadeira. Cinnamon Flavored Candy. Bala sabor canela. Eles parecem com os jelly beans ou algo do tipo. Parece muito legal. O desenho na embalagem também é bem diferente. É uma embalagem pequena e tem essas chamas aqui. Ok, aqui nós podemos ver que esse produto veio do México. Red Hot. Vermelho quente. Hum, estou muito curiosa para comer. Ok, vamos abrir. Aqui estão eles. Eles parecem ótimos. Ok. Parecem muito bons. Deixa eu sentir o cheiro. Hum, o cheiro é de canela. Aqui vocês podem ver ele bem. Ele parece um pouco com os jelly beans, mas um pouco menor. Primeiro eu vou provar um só. Ela é bem macia. No começo um pouco mais durinha. E daí ela fica mais macia mesmo. Mas ela é bem picante. Ok, vou pegar mais uma. Mais algumas aqui. Red Hot. Hum, por enquanto está tranquilo. Muito bom. Hum. Ah, e agora começou a ficar muito picante. É, ele é realmente muito picante. Bem picante. Realmente parece que tem o fogo na boca agora de tão picante. Ok. Talvez... Eu vou pegar outro. Mas já vou preparar o meu copo de água. Vou pegar outro, então. Mas a água já está aqui. É, pessoal. É muito picante. É melhor não comer muitas de uma vez só. Red Hot. Mega picantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem a oportunidade, comprem a bala e aproveitem também. E escrevam nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigada pela sua participação hoje no canal Joga Comigo. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se quiserem ver mais vídeos assim, se inscrevam no nosso canal para receberem notificações quando houver um novo vídeo. Me deem um curtir, compartilhem o vídeo com seus amigos e vejam a página do canal no link que eu vou colocar para vocês na descrição. Divirtam-se!